Fica de 4 Ah, fico de 4, que hora é essa? Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que, novinha? Tudo começou Tudo começou Sejam bem-vindos ao Baile da China É, os amigos que botam de verde Se não te veste do que ela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de pesa De mel, eu tô comendo várias checas E ela tá reta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vem se tá xereca quando o sacão passa de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vem se tá xereca quando vê o Deus melhota O xiluxi lá nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta O xiluxi lá nas costas, radinho na cintura Vem se é xixe, uma puta na garupa Vem se é xixe, uma puta na garupa Vem se é xixe, uma puta na garupa Fica de quatro Ah, fico de quatro, que hora é essa? Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que, novinha? Tudo começou Sejam bem-vindos ao Baile da China Os amigas que brotam de verde Se não te mete, troca ela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De melhoto, comento várias checas E ela tá reta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vem se tá xereca quando já não passa de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vem se é xereca quando vê o teu de melhota O xiluxi lá nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta O xiluxi lá nas costas, radinho na cintura Vem se é x, uma puta na garupa Vem se é x, uma puta na garupa